Dúvida, quando eu faço o biscuit na caneca, eu posso usar meia pérola e strass? Como ela será lavada? Será que solta? Depende, você vai usar a meia pérola e o strass para decorar por fora do biscuit? Você tem que passar uma cola bem boa, tipo uma cola instantânea. E com o uso, é normal com o uso que você, mesmo que você passe o verniz, que você faça todo o processo certinho da caneca, é normal que ele vá desgastando. É por isso que quando, por exemplo, eu envio uma caneca para o cliente, eu falo para ele, eu falo, olha, a caneca pode ser usada na cozinha, pode. Você pode tomar café, você pode tomar chá, você pode tomar suco, água, refrigerante, o que você quiser. Mas entenda que se você usar ela como uma caneca decorativa, ela vai durar o resto da sua vida. Agora, se você usar na cozinha, a durabilidade dela vai diminuir. Porque o verniz, ele vai desgastando, ele vai saindo, é normal. E às vezes, pode ser que algumas partezinhas da peça solte. Quando você cola pérola, cola strass, por exemplo, direto na caneca, a tendência é que ela solte mais fácil do que se você colar, por exemplo, no biscuit. Então, toma um pouco de cuidado com isso, só que se você caprichar na cola e for bem sincera e sincero com o seu cliente, não veja problema. Porque se você avisa o cliente da durabilidade que diminui usando na cozinha, ele vai estar ciente do uso que ele vai dar na caneca. Então, vamos lá.